Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, vou fazer aqui um vídeo do DIRTY 3 e com o volante da Microsoft vai ser malventura porque isto é difícil de conduzir à brava. Bem, espero que deem um joinha no vídeo e subscrevam o canal. Eu não vou falar muito porque vou conduzir, vou estar concentrado, espero que gostem da corrida. Até já beijinhos e abraços. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Vamos escolher aqui o grupo B. Vamos escolher aqui o Audi Sport 4 Rally. Bem, espero que gostem da corrida que isto não vai ser nada fácil. Mesmo nada fácil. Vamos espalhar com um período de certeza absoluta. Isto é difícil do que o volante pá. Dá a luta isto, dá a luta. Bem, vou deixar ao ver o botão do carro. Lindo. Lindo os vermos. Vamos concentrar. Zestes. Tá bom. Aisut. Solera. Veja. Coisa. Provação. Vai. Tire. Vá. Vai. Vá. Vai. Vamos. E ativem left. Easy right. Sixty. Easy left, tight. Easy right, hold. Educate, rear-to-left. Sixty. E ativem right. Forty on the tarmac. Easy left, easy right. Forty. E ativem left. Sixty. Easy right. Sixty. E ativem right. Eighty. Easy right, buddy. Sixty. Easy right, just a medium-right. Sixty right. Easy right, just a medium-right. Agree. 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 Não, mas disse que isto era difícil. Difícil a favor. Ufa. Desassou-se. Neste custo acontece. Mesmo assim ainda conseguimos ficar em primeiro ali por décimas. Mas conseguimos ficar em primeiro. Se achou é nesta, imagina outra a seguir. Ainda bem está ali um Pedro Ramos. Iconi em motosport. Vamos ao próximo. Ah Jesus. Isto é calore, calore. Bem, espero que gostem do vídeo. Espero que gostem do vídeo. Vamos lá para a segunda parte. Olha que lindo. Os gráficos no máximo são um espetáculo. Mas eu com um PC da Xuxa tem que ser tudo no mínimo. E vamos que vamos. Ai Jesus. Nem vou falar. Eu vou espalhar uma outra vez. Não interessa. Um péssimo?! Espesso! Um péssimo які! Passo, '' assembly.'' managing stabilitação. Um péssimo. Um péssimo. Um phosphat muralzinho? Um péssimo que euệnVal. Um péssimoς. Vamos lá. Vamos lá. Isto é difícil de conduzir à brava que eu não vos digo nada, mano. Vai da frente, pá. Não atrapalhes, pá. Para trabalhar já vais tu sozinho. Isto é uma luta, não vos digo nada sequer. Jesus, já estou a transpirar. Jesus, pá. Isto aqui é o volante da Microsoft de força. Faz uma força ao volante. Suposto que vocês não fazem o mínimo da ideia. Jesus. Meu Deus, aqui eu suei. É que suei mesmo. Vocês não me lembram, mas eu suei. Jesus. Jesus. Another podium. Your driver at the profile will get a big boost. You really deserve it. That was an amazing race. Foi difícil, mas conseguimos. Meu Deus. Cansado. Subimos uns níveis. Está primeiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz o melhor que eu pude. Com isto, volante não é fácil. Porque isto é o volante da Microsoft. É aquele de força. Faz uma força brutal com os braços. Vocês não fazem ideia. Do que isto é. Mas adorei jogar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um likezinho. Subscrevam. Beijinhos e abraços. E até à próxima. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma